Já te perguntaste como é que a seleção angolana é fora das câmeras? Muita gente acha que os palancas negras nem são amigos e tudo não passa além disso. Tal como a seleção brasileira tem um elenco e uma equipa de bastidores por detrás das câmeras que traz diversos momentos dos balneários, aqui vai um compilado com vários momentos que os palancas negras têm fora de campo e com eles a brincarem entre si, sendo pessoas como nós. E aí 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 Espera que não vai ficar bem sagrado perto de ser só tem traz 6 pessoas isso Um pouquinho para os fãs,енно as fãs angolais. Boa noite a todos. Já aqui estamos, os esperamos em campo, nos estádio. Força Angola. Calma.我要. Estrela, vamos aqui com nosso Estrela. Fala que é essa amiga Bears tô bem preto meu. Vamos aqui com o Estrela daitю uma palavra pessoal. É bom, Malta, agradecer o apoio a todos. Força Angola, estamos juntos, palancas. Isso, isso. O pessoal quer ouvir os jogadores? Estamos aqui com... Como é que é, como é que é, Malta? Vai, apresenta, manda aí um abraço. Olá, eu sou o Cadu, um abraço a todos, obrigado por nos acompanhar. E agora, Cadu, amanhã estás em direto às 19 horas. Olha, amanhã estou em direto às 19 horas. Já vou, já vou. Vou jogar. Ah, o Boto, maravilha. Anda aqui, para de fugir. Oh, Zito, anda aqui. Apresenta, mandem um abraço ao pessoal. Abraço a todos. Sou Edgar André, jogador de Sessão. Estou muito feliz de estar com a Palaca de Negras. Isso, abraço. Estamos juntos. Só uma palavra, só para dar uma palavra. Vamos acabar, vamos fechar o live aqui. Vamos fechar aqui. E aí, pessoal. Estamos juntos, bom descanso aí. Se cuidem, todos vocês, cuidem do vosso familiar. Estamos passando por uma fase difícil, mas fé em Deus, logo, logo. Vamos sair dessa. Vamos jogar por vocês dia 11. Amor a força, amor a sempre. Estamos juntos, pessoal. Estamos juntos. Boa noite, pessoal. Sou o Hélio de Simões. Fala, continua. Sou o Hélio de Simões. Estou aqui, a primeira vez, a apresentar Angola. E vamos aqui começar com as perguntas. O Hélio de Simões é o Hélio de Simões. O Hélio de Simões é o Hélio de Simões. O Hélio de Simões é o Hélio de Simões. O Hélio de Simões é o Hélio de Simões. O Hélio de Simões é o Hélio de Simões. O Hélio de Simões. O Hélio de Simões é o Hélio de Simões.